Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma lambança O negócio agora é assim ó, copia agora que eu quero ver Vai ouvir falar muito desse nome aí pô Hoje vai ter baile funk, ela fode descer no pelo Hoje vai ter baile funk, ela fode quicar no pelo Descer, descer com a bunda em cima lá da saveira Elas descem com a bunda em cima lá da... Olha só vem cá mulher, vem de quatro rebulando Tô jogando o cabelo, jogo a bunda me xingando Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que tu tá gostando Pode vir, vem cá jogando Pode vir jogando Pode vir, vem cá jogando Pode vir jogando É mas que eu vou te encaixando Que eu vou te encaixando Hoje é lolly funk e ela já que tá no pelo Hoje é golly funk e ela que tá... Descer, 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 descer Descer, 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 descer Descer, 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 descer Vaiicas Acxssssssssssssssssssssro te dá Vamos lá, vem . Tô rebulando, tô jogando o cabelo, jogo a bunda, bicho e canso Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que tu tá gostando Pode vir, vem cá jogando, pode vir jogando Pode vir, vem cá jogando, pode vir jogando Que eu vou te encaixando, que eu vou te encaixando Que eu vou te encaixando, encaixando, encaixando Tudo de Lucas Vitor, ae Lucas Vitor Tem que respeitar, caramba Tchau